Olá amigos, mais um vídeo sobre a invasão, desta vez épico do Groothe, onde consiste muito parecido com a versão Elite, mas com uma mecânica nova. Tenho que avisar que os DPS devem ir a Prata Lume para vir buscar o buff do dragão, que é aqui na zona militar. Vai lá buscar, porque aumenta bastante o teu dano, o DPS feito, e aconselho que o DPS seja superior a 4.500, portanto 4.5 DPS por segundo, menos que isso não vão conseguir matar a árvore. Portanto, as mecânicas são exatamente a mesma, dois tanques a fazer em town quando tiver o debuff, e tem que dar dois DPS e um healer, ou três pessoas por planta. São três plantas, três raios verdes que têm que ser interrompidos, destaques entre 8 a 10, mais coisa menos coisa, e têm que ser repartidos pelas pessoas que lá estão. Atenção que vai aparecendo um head, às vezes atrás dos tanques, e os tanques têm que tankar virados para as costas da raid, contra outro sítio completamente diferente, porque o cone, que ele faz cast, é um cone que dá muito dano, e tem que ser sempre desviado da raid, dos membros da raid. Portanto, é esta a joga, e aqui está a mecânica nova, portanto, é uma linha, vermelha ou azul, que vai aparecer entre dois jogadores, a ligar dois jogadores. Se for azul, têm que se aproximar do outro jogador, para tocarem-se, e apagarem a linha. Se for vermelha, têm que simplesmente dedicar, fugir um do outro, que é para partir a linha. Portanto, eu aqui levei dano do cone, mas não retracionei para a raid. Portanto, como estão a ver, os DPS e os healers estão a bloquear a linha verde constantemente, têm que fazer esta joga com 8 a 10 destaques, e aqui ele faz o AOE, portanto, é só desfiarem-se. É as mesmas mecânicas da versão elite. Eu agora tenho a linha, vou correr para o outro jogador, que é para quebrar a linha e voltar, como estava a fazer, off-tank, não estava a tankar o boss. E aqui está o ED, que tem que ser morto à SAB, portanto, mais rapidamente possível, senão ele vai curar. Agora, na segunda fase, o boss vai marcar metade de uma zona, metade da zona de combate, e vai ficar marcado. A partir daqui, os jogadores vão ficar marcados com aquela aura cor-de-rosa, se tocarem nos outros, ficam contaminados, é como se fosse um vírus. Os tanques têm que tankar estes guardiões da natureza pequeninos, e puxarem no sentido em que o boss vai marcando, no sentido oposto que o boss vai marcando o chão. Portanto, o chão é no sentido relógio ou no sentido oposto. Portanto, uma vez que ele marcou aquela zona e abriu esta, eu já sei que esta zona vai ficar livre e a próxima vai ficar marcada. Portanto, são só estas três mecânicas na segunda fase. Portanto, vírus cor-de-rosa, já sabem que o rosa é mau. O chão marcado e os EDs, portanto, estes inimigos que vão aparecendo e que os tanques têm que puxar para a zona que vai ficar livre de ser contaminada. Depois de matarmos sensivelmente 4 EDs, não estou a erro, entramos então para a terceira fase, que é exatamente igual à primeira, mas cada vez mais intensa. O dano que o boss vai começar a dar aos tanques cada vez fica maior. O tanque que não está a tankar o boss tem que fazer logo taunt, a seguir dele marcar o tanque principal, porque o tanque principal vai levar um dano incrível. Se vocês virem agora, o dano começa a aumentar muito mais e o off-tank também, se não estiver a tankar o boss, pode ajudar nas linhas verdes se houver algum problema, até mesmo dar dano no ED que costuma aparecer. Aqui é a dancinha, como sempre, e é mais uma corrida de DPS. O que acontece neste boss, nós ficámos a 6%, isto é pack, ficámos a 6%, a 4%, a 2%, a 1%, aqui morri, porque o outro tanque não fez taunt. Portanto, foi mesmo ali, às vezes, e podem ver que temos 3 pessoas com mais de 10 capas de DPS, 4 pessoas, 5 pessoas neste momento. Portanto, foi mesmo muito DPS, é um pack bastante bom, mas mesmo assim estávamos ali a sofrer um bocadinho com os cogumelos, aqueles cogumelos isolados, aqueles EDs que vão aparecendo na direcção do boss. Esses curam imenso o boss e é suficiente escapar pelo menos um para já não conseguirem matar a tempo, só se tiverem um DPS incrível. Portanto, aqui novamente a segunda fase do boss a marcar as zonas e basicamente é a raid, portanto a invasão é toda a 5. Muito simples, é mais uma corrida de DPS e os tanques conseguirem utilizar os seus cooldowns, as suas defesas, principalmente a partir da terceira fase, esta segunda fase, os tanques não levam dano do boss, mas a seguir a esta fase, portanto a seguir da segunda fase, duas vezes a segunda fase, o boss cada vez que for marcar o tanque vai dar muito dano, portanto convém fazerem os cooldowns da defesa, que é para não morrerem instantaneamente, os healers continuam a ir lá, não há nada para descurar, não há nada para tirar o buff, é só manter os tanques e depois os DPS vivos, por causa dos AOES que o boss vai fazendo e os DPS, aí os DPS aqui têm um papel muito importante, porque têm que fazer DPS no boss, portugir a linha verde que é para o boss não se curar, e matar o Ed fica marcado nos vossos pés, eu não sei se repararam, mas ficam com machetinhas azuis a indicar que está ali o Ed, e aquele Ed é aquele cogumelo que vai em direção ao boss, que é muito importante matar-se, um que falha é suficiente para já não conseguirem chegar a tempo, porque isto é uma corrida para o boss não ficar em meserque, como podem ver, o boss está com... a árvore está com 12% de vida, e temos cerca de 17 segundos para matar o boss, para ele ficar em raids, e não há muita hipótese porque ele vai começar a dar pancadas no chão e vai matar a raid toda, mas conseguimos matar, e fica então aqui o guia de mais uma raid, com mais uma mecânica, portanto a versão épica é sempre uma versão com mais uma mecânica, e um bocadinho mais difícil. Não se esqueçam depois de apanhar o vosso item de set, caso estejam a trocar os itens, portanto as calças e o peito, é os únicos itens da APA 7, o outro nem por isso, e fica aqui então o vídeo, só um resto, então já tudo bom e até ao próximo. Tchau, tchau!